Os mercados começaram a corrigir, e o ien e o ouro, particularmente, voltaram a brilhar. Nesse contexto, vamos começar com o euro. Este é o gráfico semanal para o par euro-dólar, que traz uma perspectiva para os próximos trimestres. Como podemos ver, a tendência é de alta, mas o movimento é apenas uma correção com estas metas de preços em cinza. A correção está quase terminando, e os preços não tiveram um forte movimento ascendente. Nós entramos em uma zona de risco novamente, e estamos esperando que os preços retomem a tendência de baixa. A perspectiva para os próximos meses neste gráfico diário indica que a consolidação talvez já tenha começado, E no momento, estamos em uma correção para baixo, que poderia levar a taxa de câmbio a 1,10, e possivelmente 1,08 daqui a cerca de um mês. Níveis abaixo de 1,08 devem ser monitorados, porque significariam que uma tendência de baixa no longo prazo poderia ser retomada. O nível 1,08 também servirá de suporte para essa queda. No gráfico de horas, esse movimento descendente teve uma correção para cima, mas ela já está chegando ao fim, e a tendência de baixa deve ser retomada. Esse ainda não é o caso, mas seria o nosso cenário mais provável, contanto que não ultrapassemos o nível 1,1374, que poderia gerar um movimento impulsivo. Entretanto, no momento, a correção para cima está terminando, e a tendência de baixa deve ser retomada. Resumindo, temos uma tendência de alta muito fraca de longo prazo, que é uma correção e está possivelmente chegando ao fim. No gráfico diário, a tendência de baixa está sendo retomada, e a primeira zona alva é entre 1,08 e 1,1070. No gráfico de horas, vimos uma correção para cima no início de junho, que agora está perdendo força para possivelmente retomar a tendência de baixa. Passando para o par dólar e n, o cenário é claro. O par está reagindo como um ativo muito defensivo, e podemos ver que está em uma correção para baixo, desde o último trimestre do ano passado, alcançando suas metas de correção. No momento, estamos bem avançados dentro dessas metas, com forte suporte em torno do nível 103. Se cairmos abaixo desse patamar, podemos esperar um movimento impulsivo de queda bem mais forte. Entretanto, no momento, nós acreditamos que os níveis de suporte serão alcançados próximos a esses níveis. No gráfico diário, também estamos em tendência de baixa e praticamente atingimos as metas. Considerando a perspectiva do gráfico semanal, é provável que ainda haja mais espaço para esse movimento. No momento, podemos confirmar isso, porque o índice de risco ainda não está sobrevendido. Portanto, apesar de esse momento impulsivo de queda estar possivelmente no fim, ainda há algum espaço. Nós podemos notar isso nesse gráfico de horas, que traz uma perspectiva para as próximas semanas. A tendência de queda ainda não chegou ao fim e poderia levar a taxa de câmbio para baixo de 106, ou possivelmente 104. O índice de risco ainda está no meio da faixa e ainda não alcançou a zona sobrevendida. Mas há mais potencial para essa tendência de baixa. Comparando as três frequências, temos três ursos, indicando uma tendência baixista contínua para o par dólar e iene no momento. E falando em ativo defensivo, o ouro está corrigindo para cima e o movimento não parece ter terminado. As metas ficam entre 1.277 e já estamos quase lá, e 1.400. No gráfico diário, podemos ver esse movimento ascendente, que não parece ter chegado ao fim, e as metas são praticamente os níveis atuais, mas poderiam chegar a níveis em torno de 1.359. Portanto, nós acreditamos que esse movimento ascendente defensivo ainda não tenha terminado e poderia ser estendido pelos próximos meses. O índice de risco ainda não está sobrecomprado, portanto, ainda há potencial. No gráfico de horas, o movimento ascendente também é bastante forte. O índice de risco ainda está no meio da faixa e ainda poderia alcançar as metas nas próximas duas semanas, podendo ultrapassar o nível 1.300. Resumindo, os três touros indicam que o ativo defensivo ainda está em movimento ascendente, em uma potencial e contínua tendência autista. E, finalmente, vamos dar uma olhada no mercado de ações. Aqui, nós já alcançamos as metas de longo prazo e vimos muito movimento desde o segundo trimestre do ano passado. Nós acreditamos que, eventualmente, poderíamos romper essa faixa, mas no curto prazo, parece haver um certo exagero, com os dois envelopes se tocando. No gráfico diário, que traz a perspectiva para os próximos meses, o movimento parece ainda não ter terminado e poderia nos levar de 2.200 a 2.300. Dito isso, também podemos notar um exagero aqui nos envelopes, além do índice de risco sobrecomprado. Portanto, esta poderia ser uma boa hora para entrarmos em uma correção intermediária, que poderia causar um movimento descendente durante as próximas semanas. Finalmente, no gráfico de horas, também podemos notar algum exagero aqui, e os preços começaram a cair. Nossa expectativa é de que os nossos indicadores se movam em um movimento de correção para baixo. Mas, no momento, ainda estamos em uma ligeira tendência de alta, apesar de as metas já terem sido praticamente alcançadas nos últimos picos da semana passada. Portanto, temos uma consolidação de longo prazo buscando uma ruptura, com um certo exagero no curto prazo. No médio prazo, o movimento ainda é ascendente, mas uma correção intermediária poderia levar a uma consolidação nas próximas semanas. No curto prazo, ainda há uma ligeira tendência ascendente, que parece estar lentamente se revertendo para iniciar essa consolidação. Obrigado pela audiência e até mais!